Invencível chegou com seu terceiro episódio da segunda temporada, trazendo um baita desenvolvimento de trama. Então, hoje eu trago um vídeo analisando o episódio, além de também trazer algumas diferenças da animação para os quadrinhos. Deposite seu like aí embaixo para me ajudar, e também digite Simba, para o YouTube ver que você gostou e até mesmo comentou no meu vídeo. Tudo dito, bora para o vídeo! Mark finalmente inicia a faculdade. Nos quadrinhos não me recomendo, e acho que nem tem tanta cena assim na faculdade. Lá, Mark apenas começa na faculdade e fica por isso. A faculdade é bem pouco explorada nos quadrinhos, e aparentemente vão explorar um pouco mais na série. No final da cena também temos Debbie ligando para aquele número que Olga deu para ela. Como dito, a série deu uma pequena focada na vida de Mark na faculdade, com eles jogando seus relacionáveis fora e tendo uma cena mais picante com o Ember, mas logo a cena corta. Temos uma longa cena contando a história da raça de Alien, os Unupam, como eles foram atacados pelos Vildrumitas e como sobreviveram. Também temos um resumo da história de Alien, e tudo isso é bem semelhante ao que é mostrado na edição 23 de Invencível. Algo interessante é que a logo do episódio mudou, saiu de Invencível para Alien ter Alien. Já que essa primeira parte do episódio teve bem mais foco no Alien do que no Invencível. Temos uma segunda cena onde Alien conversa com os líderes da coalizão de planetas. Alien conta toda a história de Mark e de Omni-Man, o que deixa parte do conselho incrédulo. Mas o líder, Taedus, estava um pouco mais otimista com tudo aquilo. Toda essa cena de discussão acontece nos quadrinhos, e é de forma bastante semelhante. Depois temos uma cena onde não tem nos quadrinhos, com Taedus se aproximando para comentar com Alien sobre um impossível traidor. A suspeita nos quadrinhos acontece só depois, mas adiantaram essa suspeita logo de início. Alien volta para sua casa, e Telly estava esperando ele. Também algo parecido acontece nos quadrinhos, dá para ver que a série está sendo bem fiel, tendo apenas algumas mudanças, como de visual dos personagens, e outro exemplo é Tellya. Eu não me lembro se Tellya nos quadrinhos era uma general ou capitã, mas na série aparentemente ela virou algo. A cena muda para Alien, em um restaurante com Tellya. Lá eles conversam sobre o que Taedus disse a Alien, mas a cena é logo interrompida quando Alien é raptado por um Viltrumita, que apareceu de surpresa. Agora algo que eu já havia comentado nos shorts, Alien acaba sendo atacado pelos Viltrumitas, que estavam procurando e sabem mais sobre Invencível e Omni-Man, mas ele não dá nenhuma informação, e acaba sendo brutamente atacado pelos três Viltrumitas. Toda a cena é bastante semelhante à dos quadrinhos, mas a série conseguiu dar um peso maior a toda essa situação. Alien fica em coma pelos seus ferimentos, então, Taedus vai conversar com Tellya, dizendo que cuidaria de Alien. Porém, agora veio uma mudança na série, Taedus vai e desliga as máquinas de Alien, algo que não acontece nos quadrinhos. Isso me deixou bastante surpreso, será que a série vai mudar a trama e deixar o Taedus como um vilão? Bom, é esperar para ver. Após isso, digamos que o episódio de Alien acaba, então vamos para os Guardiões do Globo. Lá, Rex e Duplicate discutem, Rex continua sendo babaca, e ele então descobre o motivo de Duplicate estar com o Imortal, que é mais ou menos porque o Imortal morreu tanto quanto ela, então eles se entendem bem. Logo, Supermofo entra na sala de treinamento, e começa a treinar bem entre aspas. Essa cena, pelo que me recordo, não existe nos quadrinhos. A cena então troca para Robô e Menina Monstro. Eles conversam sobre Robô querer perder o medo, e controlar ele melhor, dizendo que o medo é inútil. Menina Monstro discorda, e quando ela iria embora, Robô convida ela para ir no cinema, dando assim início ao possível relacionamento dos dois. Somos então levados até Debbie. Ela foi até o clube de ajuda que Olga havia lhe convidado. Lá, ela conhece pessoas que estão passando pelo mesmo que ela está passando, com o luto de perder alguém. Na saída, um dos homens do grupo a convida para tomar uma cerveja, e que ela aceita. Tudo isso do grupo de ajuda não existe nos quadrinhos, sendo uma trama inédita da série. Rudolph e Amanda vão para o cinema, depois vão comer um delicioso hambúrguer. Isso mostra que eles estão desenvolvendo uma relação aos poucos, e Rudolph está aprendendo como viver a vida. E sim, tem uma cena onde eles vão no cinema nos quadrinhos. A cena muda para Debbie conversando com o homem do grupo de apoio. E lá, ela descobre que ele era companheiro da Vulto Verde. Ele acaba falando do Omni-Man, e Debbie sai para chorar no banheiro. No quarto de Mark, Mark acaba sendo recebido pelo cão mágico que ele gosta. Nos quadrinhos, não é o cão mágico, e sim o Space Dog. Talvez essa mudança seja por direitos autorais, e então, eles não puderam usar o Space Dog. Eles brigam um pouco, mas logo Mark descobre o motivo de tudo aquilo. Que na verdade, o cão mágico é um alienígena, que queria a ajuda de Mark para ajudar em uma chuva de meteoros. Mark concorda em I. E então, ambos partem juntos. Cícia não quer que Mark vá, mas ele vai mesmo assim. Antes de I, se despede de Amber, e pede para que ela avise sua mãe. Tudo isso é bem parecido com os quadrinhos, mas tendo claramente o Space Dog trocado pelo cão mágico. A cena volta para Debbie, que revela o homem do grupo. Que eu não lembro o nome, porque seu marido era o Omni-Man. Ele fala que é melhor, que ela nunca volte para o grupo de ajuda. E então Debbie acaba o episódio meio que sozinha, pois seu filho está no espaço, e não tem nenhum companheiro na Terra. Talvez só a Olga. Mark passa os seis dias de viagem para Taksan, e lá, ele acaba conhecendo o povo que mora no planeta, e questiona a chuva de meteoros, que ele logo descobre que era uma mentira. Ele então, é apresentado ao líder do planeta, que na verdade, era o Omni-Man. Toda essa situação final é semelhante aos quadrinhos, e vamos ter que esperar a próxima semana, para ver se Mark vai entrar em conflito com seu pai, ou dar um abração nele, que nem é nos quadrinhos. Bom, explicando aqui, o Omni-Man virou praticamente o rei do planeta, por causa da idade, pois eles escolhem seu líder, através da idade deles, o mais velho lidera. Então, como o Omni-Man tem seus dois mil anos de idade, ele se tornou o rei do planeta por causa disso. O episódio foi um pouco mais lento do que o anterior, sendo um episódio mais para a apresentação de Alien, e também para desenvolver mais a sua história. A série agora mostra mais algumas mudanças dos quadrinhos, como a cena de Taedus desligando a máquina de Alien, e Debbie no grupo de ajuda, e agora com o Space Dog sendo trocado pelo Call Mágico. Um fato, é que até agora, Brit, um personagem nos quadrinhos, não apareceu invencível. Será que ele vai aparecer na trama futuramente? Bom, é esperar para ver. O episódio foi bom, mesmo tendo o sinto um pouco mais lento. Agora, é esperar para ver como as coisas vão se desenrolar a partir disso. E também, o episódio não termina com alguma cena pós-crédito. Acho que todos os episódios anteriores terminaram com uma cena pós-crédito, mas esse terminou com a cena final de Omni-Man. O que convenhamos, é um bom final, e não precisa de pós-crédito. Acredito que o próximo episódio seja mais focado no Omni-Man, contando o que ele fez após sua saída na Terra. Também devemos ter uma reconciliação entre Mark e Nolan. Além de claro, já estemos apresentados ao irmão de Mark, Oliver, como também alguns hidromitas indo para o planeta para atacar Mark e Nolan. Mas e aí, curte o episódio e o vídeo? Se sim, deposita seu like aí embaixo e digita Simba para melhorar o engajamento e me ajudar a crescer mais e mais. Rumo aos 5 mil inscritos. Tudo dito, até a próxima!